Na última sexta-feira, 3 de novembro, o governador do estado, governador em exercício César Colnago, o secretário de estado de agricultura Otaciano Neto e demais autoridades estiveram no distrito Nossa Senhora das Graças para o anúncio de uma torre de telefonia móvel para atender o distrito. Ao meu lado está o prefeito Wellington Vigílio que nos fala a respeito de mais essa conquista aí para o município prefeito. Grande conquista nessa manhã salará de sexta-feira, conquista da comunidade do distrito Nossa Senhora das Graças, na qual a reivindicação antiga e o governo do estado está atendendo, na pessoa do governador, na pessoa do secretário de agricultura. Então, nós do homem do campo, ele precisa de ter a qualidade de vida, assim como as pessoas que moram nos grandes centros têm que ter qualidade de vida, também o homem do campo precisa ter essa certeza. O governo do estado está vindo aqui, trazendo essa convicção, trazendo esse investimento, que vai de encontro que a comunidade aqui elegeu como prioridade dela. O senhor citou a importância do trabalho em conjunto com a Câmara Municipal também, né? Sim, com certeza, com certeza a Câmara Municipal é uma grande parceira na reestruturação de todo o arcabouço jurídico, que vai possibilitar o município respirar novos aves com relação à arrecadação, à atualização da legislação que é pertinente à arrecadação de todo o município. E o que é que acontece? Nós precisamos de arrecadar, nós precisamos de ter uma estrutura suficiente de estar alinhando o município de UNA, justamente com a possibilidade de nós utilizarmos o orçamento que é provido também da participação de cada cidadão de UNA, para a gente pegar esse orçamento e transformar ele em investimento para a própria comunidade. Esse é um exemplo significativo de que o governo do estado está aplicando um recurso no que a comunidade elegeu como prioridade dela. Outros investimentos vêm por aí, a Capela Mortuária do Distrito Nossa Senhora das Graças, Iluminação do Campo, Parque Industrial, Governador, falando aí da parceria com o município. São todas reivindicações levadas de uma forma ordem ao governo do estado, e ele, sensibilizado com as causas e com as nossas deficiências, tem atendido as nossas reclamações, nossos pedidos, e nós ficamos satisfeitos por isso. A política tem que ser nessa direção, na direção do que a comunidade elege como prioridade dela.